A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Suzana e várias outras mulheres, que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o contato com Jesus, a partir das multidões que a ele acorriam, suscitou grupos diferentes de pessoas que o seguiam. E aí, este leque aberto dos discípulos de Jesus, se tornou muito variado. Pedro, Tiago e João, eram aqueles que ficavam mais próximos de Jesus. Os doze apóstolos, cada um com sua história, com suas qualidades ou defeitos. Os discípulos, fala-se de setenta e dois discípulos. Este grupo de mulheres que acompanhavam de Jesus e que serviam a Jesus e os discípulos com os seus bens, com a partilha dos seus bens. E pessoas que tinham sido curadas, exorcizadas, porque Nosso Senhor chama a todos para estarem perto dele. Não dá para ficar pensando em indignidade. Porque se formos apertar, quem de nós é digno de estar perto de Jesus? Todos fomos chamados e somos salvos por misericórdia gratuita da parte de Deus. Pensemos em outros grupos, Marta, Maria e Lázaro. E assim por diante, uma série de pessoas que se tornaram amigas de Jesus. Em que grupo nós entramos? Espero que nós, que agora meditamos juntos, ou as nossas famílias, ou as comunidades e paróquias, ou quem sabe os movimentos ou grupos dos quais participamos, que todos nós nos sintamos incluídos, chamados a participar do discipulato de Jesus. É palavra de vida eterna.